O vídeo de hoje é um dos vídeos mais difíceis aqui do canal de fazer, que está a ser muito difícil para mim fazer. Tinha planeado esta novidade com tanta emoção e carinho e tanta alegria que é trazer aqui para o canal. Não era nada assim que eu tinha planeado contar-vos esta surpresa que acabou por ser bastante traumática, vamos assim dizer. E vou-vos contar então tudo. Começou tudo então há poucas semanas atrás eu consegui juntar a Alice e a Marota. Na verdade não estava já a começar o processo de bonding, só quando surgiu a oportunidade então de adotar um casal de coelhinhos que eles são estrelizados e castrados, era uma menina e um menino. E surgiu então a oportunidade de eles adotar e eu decidi então tentar mais uma vez fazer o bonding e tentar juntar a Alice e a Marota e elas conseguiam ficar juntas e eu decidi então adotar esse casal de coelhinhos. Fiquei mesmo muito feliz, não estava nada à espera, assim de repente passar de dois coelhos para quatro. Estava mesmo muito contente, vocês têm pedido imenso para ter outro coelhinho após a morte do Bailey. Tenho recebido sempre tantas mensagens e no meu coração também tive imensa vontade de ter outro coelho, mas não estava a sentir ainda que era a altura certa, especialmente pela Marota e a Alice ainda não se darem bem na altura. E foi um processo muito longo para elas conseguirem estar juntas. Foi então que consegui juntá-las e decidi então adotar o Dobby e a Zazu. Eles vieram para a minha casa há poucas semanas, uma ou duas semanas, duas semanas mais ou menos atrás. Foi quando eles chegaram cá à casa, foi uma alegria imensa. Engraçado que nada foi planeado, nenhum dos coelhos que eu tenho foi propriamente planeado, foi sempre algo obra de destino e meio que isto tudo foi mesmo obra de destino, porque não estava à espera que a Alice e a Marota se fossem dar tão bem. De repente, elas têm 5 e 6 anos, quase 6 e 7 e elas de repente deram-se mesmo bem. Numa semana consegui juntá-las, algo que eu demorei anos a fazer. Tudo isto porque surgiu a oportunidade de adotar estes coelhinhos e foi uma alegria imensa. Eu não estava mesmo a acreditar no que estava a acontecer. Estava super, super feliz e foi então que adotei o Dobby e a Zazu. O Dobby tinha um ano e meio, quase dois anos. A Zazu tem dois anos, se não me engano. E pronto, eles vieram para a minha casa, eu adotei-os tudo direitinho. Eles vieram perfeitos, vacinados, desparasitados, tudo direitinho. Eles estavam perfeitos, eles chegaram cá, de uma longa viagem. Eles vieram de Lisboa e foi uma longa viagem para eles, mas aparentemente estava tudo bem. A personalidade da Zazu é bastante mais exploradora. Enquanto o Dobby era um bocadinho mais tímido e ainda demorou algum tempo a sair da transportadora onde ele veio, eu deixei no espacinho deles a transportadora para eles saírem, a Zazu saiu logo. O Dobby ainda demorou um bocadinho, mas lá saiu. Tudo normal, eles estavam a comer feno, a beber água, comiam ração como malucos, com maior parte dos coelhinhos, que têm uma boa alimentação, normalmente são doidos pela comida e comem furiosamente tudo. Então eles comiam mesmo bem. Aparentemente tudo, tudo, tudo ok. Poucos dias depois, mais ou menos uns 3 dias depois, eu acordei de manhã, abri o quartinho deles e estava lá o Dobby, que estava aparentemente a dormir, parecia, e eu até olhei para ele e pensei, meu Deus, que fofura. Abri a porta, ele não se mexia, ele morreu durante a noite. No dia anterior, eles estavam ótimos, eu tinha traído uma outra fotografia e vídeos, até de alguns produtos novos, que vêm aí ainda, e eu tirei com eles as fotografias e fiz vários vídeos. Estavam os dois super queridos, super curiosos, a correr à volta dos produtos. Estavam a comer feno, os produtos desenvolvem feno e estava tudo ok, estava tudo perfeito mesmo. Não tinha nada aparentemente de diferente. E realmente não existe propriamente uma explicação para a morte dele. Não sabemos a causa da morte. Foi realmente morte súbita neste coelhinho. Eu não sei o que aconteceu e eu fiquei extremamente triste e principalmente extremamente chocada e não estava à espera de todo do que aconteceu. Eu não estava à espera porque eles são coelhos jovens, eles estavam a comer bem, estavam bem dispostos, eles exploravam tudo super bem. Eu faço tudo igual para todos os coelhos, portanto, se fosse alguma coisa a ver com a alimentação, todos tinham que ter estado mal. Então, não houve nenhuma explicação para ele ter morrido e foi traumático mesmo. Eu fiquei muito chocada. E até hoje ainda parece meio que um sonho, parece que ainda vou acordar que não é a realidade porque tão estranho que aconteceu e não ter uma explicação, sei lá, ele não ter dado sinais de que estava mal, tudo isso parece que não encaixa, parece que não faz parte da realidade e até agora ainda sinto que eu ainda vou acordar este sonho horrível e vai estar tudo bem, ele vai estar aqui na mesma. E eu tinha tantos planos para revelar esta surpresa para vocês. Não vou divulgar aqui muitas fotografias da Zazu, ela está ótima, perfeita mesmo. Planei fazer um vídeo mais dedicado à apresentação dela e assim como ia fazer com o Dobby, ia fazer os dois juntos, eles eram inseparáveis, muito, muito queridos. Era um casalzinho lindo junto e eu estava completamente apaixonada pelos dois, completamente. E tinha tantos planos para revelar esta surpresa. De certeza que vocês não estavam a contar que ia ter dois coelhos, talvez um vocês estivessem a suspeitar, mas dois, tenho a certeza que vocês não estavam a suspeitar e eu estava tão contente por trazer esta novidade tão alegre aqui para o canal. Ainda assim, ter a Zazu é uma alegria imensa, estou muito contente por estar com ela. Estou a dar-lhe uma atenção extra porque ela perdendo o seu companheiro de vida é muito traumático para ela, mas aparentemente está tudo bem. Ela está bem ativa, não tem qualquer tipo de problema a nível deixar de comer ou depressiva, não noto que ela esteja muito depressiva. Há vários momentos em que ela está mais parada ou eu sinto que ela sente falta realmente de uma companhia lagomorfa como ela, mas eu tento ao máximo dar-lhe dar-lhe o máximo de companhia possível. A Alice e a Marota ainda não se dão bem com ela. Juntar fêmeas é muito complicado, elas são todas muito territoriais. Infelizmente a Zazu também é de personalidade territorial. Portanto, eu vou tentar sim juntar as três, mas não agora, até porque a Zazu ainda se está a ambientar aqui ao espaço novo e a Alice e a Marota ainda se estão a ambientar, a viver juntas. Está tudo a correr ótimo com elas, elas estão a se dar super bem, mas discutem bastante entre as grades. A Alice e a Marota com a Zazu discutem bastante. E enquanto elas não pararem de discutir pelas grades, enquanto elas não se aceitarem como vizinhas, não se vão aceitar como parceiras do mesmo espaço, por isso eu vou terem atenção e esperar bastante até elas se darem bem através das grades e só depois é que vou tentar juntá-las. Tenho sorte que a Zazu por acaso é esterilizada, a Alice e a Marota não são, por isso ao menos meio que a nível hormonal não vai haver tantos comportamentos da parte da Zazu, mas conto com muitos comportamentos da parte da Alice, principalmente que neste momento é dominante entre a Marota e a Alice, é a Alice que é muito dominante, a Zazu também era a dominante, portanto, conto que vai haver ali bastantes choques entre elas, mas vai ser algo para o futuro, não agora de certeza não vou conseguir juntá-las e também não vou forçar essa interação delas. confesso que ponderei até arranjar outro macho castrado para fazer companhia à Zazu, talvez fosse mais fácil juntá-los para ela não se sentir tão sozinha, ainda estou a ponderar essa hipótese, mas sinceramente ela estando ou até bastante bem a lidar bem, estar sozinha no seu espaço, na mesma ter a presença da Alice e da Marota como vizinhas, eu acho que não vai haver a necessidade de ter outro coelhinho e eu vou evitar isso ao máximo, até porque não estou emocionalmente preparada para ter mais um coelho, eu devo-vos dizer que muitas vezes acordo a meio da noite e vou verificar se está tudo bem, de tão traumático que foi, de tão inesperado que foi, realmente acordar de manhã e ver lá o Dobby morto, foi horrível, já tinha acontecido algo semelhante com o Bailey, também foi do dia para a noite e agora ultimamente eu tenho acordado bastante a meio da noite, meio que preocupada e vou verificar, está tudo bem infelizmente, mas para já, acho que para mim também emocionalmente, ter outro coelho não seria muito boa ideia, só iria arranjar outro coelho para ser parceiro da Zazu, caso ela fique mesmo muito depressiva, com falta de companhia, com falta do Dobby, caso contrário, se eu vir que ela até se está a dar bem, eu vou optar por, então, não ter outra companhia e mais tarde tentar juntar as três e conto que vai correr tudo bem. Esta foi então a história muito traumática da vinda do Dobby aqui para a nossa família Santinho Coelhinhos, vocês não chegaram a conhecer, mas através deste vídeo, vocês conhecem um bocadinho da história dele, teve mesmo poucos dias comigo, mas eu já senti um bonding muito profundo com ele, sinto muita falta dele, apesar de poucos dias ter estado, foi daqueles coelhinhos que se cria laços mesmo rápido com ele, eu lembro-me de sentar no chão para eles ambientarem, sentirem o meu cheiro e eu simplesmente estar sentada sem olhar muito para eles e o Dobby vinha para pedir festinhas logo no primeiro dia, portanto, foi uma conexão logo muito forte desde o início, eu estava extremamente feliz com a presença dele e da Zazu e estava tudo perfeito, por isso é que foi tão traumático para mim, porque eu relacionei-me muito rápido com ele e não estava mesmo nada a contar. Esta foi a história então do coelhinho Dobby e da chegada da Zazu, deste casal, infelizmente então o Dobby ficou pouco tempo aqui na nossa família, mas certamente vai ficar eternamente nos nossos corações, com este vídeo quis apresentar-vos um pouco a história dele e mesmo que tenha sido poucos dias e que vocês não tenham conhecido ele tão de perto como eu ou vocês não têm uma relação com ele como por exemplo têm com a Alice e com a Marota que já estão habituados, ainda assim eu quis trazer aqui para o canal quis apresentar-vos, quis trazer esta novidade que não foi de todo da forma que eu esperava em trazer. Também não queria fingir que nada aconteceu, que era só a Zazu, eu podia perfeitamente ter fingido que só dotei uma coelha e continuar com a surpresa e os planos, já tinha vídeos feitos com a apresentação deles, mas eu não achei certo e sinceramente para que esconder uma coisa dessas. Se me está a afetar e também eu tenho tanta dedicação com os coelhos, acho que devo realmente partilhar e ser verdadeira convosco neste sentido. pronto, há coisas que não correm como planeado, há coisas que são tristes na vida, a morte certamente é uma delas e faz parte da natureza e com este vídeo talvez alguém desse lado tenha passado o mesmo e com este vídeo esteja reverso nas minhas palavras. Quero agradecer-me muito a todas as palavras de carinho que tenho recebido, muitas, muitas mensagens, muitos comentários nos posts lá do Instagram, eu tenho posto algumas fotografias para vocês irem conhecendo um bocado o Dobby, apesar dele ter cá estado pouco tempo, ainda assim, quero que ele se sinta parte da nossa família na mesma. Este foi então o vídeo de hoje, certamente foi dos vídeos mais difíceis de se fazer, dos vídeos mais tristes aqui do canal, contem com vídeos mais animados aqui para a frente, pois eu já tenho vídeos gravados que gravei anteriormente, antes do Dobby falecer, já gravados e editados, eu vou pondo esses vídeos no ar, até é uma forma de me ajudar a mim a conseguir emocionalmente recuperar desta fase traumática, contem com vídeos mais alegres aqui para a frente, ironicamente tenho alguns vídeos já a falar sobre morte de coelhos, a falar sobre sintomas, de que o coelho está a passar mal, ironicamente já tenho esses vídeos feitos, mas foi mesmo antes do Dobby falecer, mas eu vou publicá-los na mesma, até porque pode ajudar alguém desse lado. Esta semana ainda vai sair um vídeo só com filmagens que eu tinha com o Dobby e a Zazu, os primeiros momentos deles aqui em minha casa, vou fazer um vídeo só com todas as filmagens que eu tenho, até para vocês verem e conhecerem e ficar registado aqui. Muito, muito obrigada por todo o apoio, todas as palavras de carinho, é mesmo muito importante para mim, conforto a mim mesmo saber que vocês estão desse lado, que sofrem comigo e que estão aqui também a apoiar nestes momentos difíceis e não só nos momentos de alegria, é para isso que serve a família, não é verdade? Por isso, muito obrigada por fazerem parte dela e vemos nos próximos vídeos!